Ela ligou terminando tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pelas janelas E me pediu pra entender em caramba no ar Como se o meu coração fosse feito de aço O pediu pra esquecer, beijar o braço e pra machucar Ela brincou comigo E sem pouca palavra, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo, tudo dela eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Digo amor que morreu e tento